Então, vamos para a próxima pergunta? Charles Chaplin, comediante inglês, fez grande sucesso com seus filmes. Chaplin criou o inesquecível personagem Carlitos. Mais uma vez, eu quero avisar vocês que estão em casa, estão treinando, estão escrevendo, estão treinando, logo, 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 eu não sei quando, mas logo, logo, nós vamos pedir a vocês que escrevam de qualquer lugar do Brasil, escrevam as respostas, mandem respostas para cá. Por enquanto, não, mas quando eu pedir, oportunamente, vou mandar as respostas para cá, depois do programa, eu vou sortear 10 pessoas e cada pessoa, eu pretendo dar um bom prêmio para cada pessoa que vai mandar as respostas para cá, mas por enquanto, não. O tema de hoje é cinema, mas a cada semana, nós provavelmente teremos temas diferentes. A pergunta, essa é difícil, essa é difícil, você também que está rindo, essa você não vai saber, quer ver só? Qual é o apelido que a imprensa deu ao personagem Carlitos? A resposta A, deu o apelido de adorável vagabundo? A resposta B, deu o apelido de impagável vagabundo? A resposta C, deu o apelido de detestável vagabundo? Vocês em casa, vamos ver quem é que em casa marca mais pontos, podem escrever e vocês aqui na plateia podem responder. Vamos então para a próxima pergunta. A resposta B, deu o apelido de adorável vagabundo?